oi gente aqui quem fala é o gabriel e no vídeo de hoje eu vou jogar minecraft deixa aqui vamos lá obrigado por não falar que a gente ajudou a instalar o aplicativo ele não me ajudou a instalar o aplicativo fui eu mesmo gente vai lá se inscrever no canal dele eu vou deixar na descrição do vídeo e vou também deixar o dele então bora lá jogar minecraft então gente deixa o like e se inscreva no canal gente tá todo mundo gravando tá eu não só tô preparando o mundo para quando eu começo a gravar gente se tiver ruim desculpe é porque esse mini craft não tá entrando ai 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 deixa o gelo de novo então gente tô entrando aqui no mini craft gente eles tão editando o vídeo e ele ele vai assistir o canal dele porque é muito legal ele só tem três vídeos mais eu vou gravar vídeo de futebol gente eu vou no mundo do meu amigo qual não não vai escolher pra eles conversar a série a galera tem um vídeo de top 10 do mundo e um que me trollaram que acho que aparece pedro e o gabriel também é pareceu o gabriel assim que aparece o pedro já não sei que é o benício que tá me trolando mas não sei como foi na minha série né então gente o nome vai ser e gostam gente ó ó Ela quase me beijou Olha aí Se vocês Põe aí nos comentários Se vocês querem que eu ponho O nome do mundo Ou vocês Eu não vou pôr agora não Porque eu vou deixar pra vocês pôr Fogo amigo sim Meu tem Tem um tantão de vaca aqui na ilha Que que é isso Não pode falar isso das vacas Pedro 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 Não tô entendendo Por que aqui tá preto e eu não consigo mexer Tá preto e eu não consigo mexer Ah Você já criou o mundo Não Eu vou criar Você tem que ativar Chats Aí você pode mexer em tudo Então gente Eu vou pôr Sempre de dia não Manter inventário Onde tá manter inventário Gente eu sou cego Achei Achei Balde bônus Eu vou pôr Balde bônus Sobrevivência A semente Qual vai ser a semente Qual vai ser a semente O padre não morreu O padre caiu Caiu mas não morreu Foi claro Vocês tão falando essas coisas aí no meio do vídeo Aqui não é Mano eu espero que rodinhe isso Eu quero Eu quero Como que eu posso Vai ser E Vamos lá Então gente Já deu Quatro minutos Só Eu fazendo isso Meu vídeo Meu vídeo deu sete minutos Gente eu vou pausar Porque Então gente Eu entrei aqui É que eu não queria que Dá muito longe Tipo vai ser uns quinze minutos de vídeo Quinze Quinze é o máximo que dá Tá Pra postar no YouTube Pra poder postar Vídeos mais longos Você precisa fazer uma assinaturazinha Que tem que colocar É tipo um login Que você tem que colocar Eu acho que sua conta É o pior É Eu vou fazer isso pessoal Só pra poder Fazer Então gente Eu vou pegar madeira Eu vou pegar madeira Eu vou pegar madeira Eu vou pegar Eu vou pegar Eles tão falando muito Que não dá pra ouvir Mas Será que o Rafael tem? Não Não Eu tô em casa Não Porque ele vai estragar Nossos vídeos Já compartilhou Tá Eu vou jogar o que? Galera Do vídeo Do Gabriel E do Pino Galera Do vídeo Do Gabriel Me dê ideia Do que jogar Mano Já dá 34% Tá rodando nisso Não é sério Tá rodando nisso Nisso Em casa Demora 3, 4 horas Essa internet É muito boa Quanto é que eu sou? Ah Porque minha internet É meio bonzinha Ah Porque eu Não Eu acho que vou fazer Gente 10 minutos No máximo O meu é 24 Pra mim Gente eu tô pegando madeira Meu Eu tô fazendo Sustent É Coisa Pra sustentar Minha ilha E eu tô rendendo Eu tô tendo que Pessoal No Minecraft Eu tô no Criativo Eu tô tendo que Sustentar Uma ilha Esse pilar aqui É o que fiz Gente eu vou matar Essa vaca Aqui pra comer Pra pegar comida Eu tava sem essa carta Boa Volta 39 segundos O vídeo Tá aí pro ar Gabriel você deixa meu vídeo Na descrição Eu não coloquei nem o seu canal Eu não coloquei nem o seu canal Nem o canal do Gabriel Na descrição Eu não coloquei nem o seu canal Quer excluir o vídeo Não Eu vou gravar mais um Aí eu ponho Tá Você sabe colocar na descrição Eu acho que sim Se não souber eu te souber É canal do Pedro Canal do Star Coloca ali Star Eu coloco o link Se você souber Como que põe o link Eu não sei Você não sabe? Não Eu coloco só Tipo Naquele vídeo lá Eu acho que eu coloquei só o nome do seu canal No vídeo de Verdade ou O desafio Verdade ou o desafio não No Eu já ia nunca É eu já ia nunca Ai eu fui mandatizado Se pá Eu vou ganhar dinheiro E o que foi mandatizado? E eu tô mandatizado Isso é bom Ele faz o que? Eu não sei Tá no mundinho Não 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 Pronto gente Eu tô pegando Bastante comida Uh Achei caverna Adoro caverna Mas cavernas escuras não Precisa de tos Uh Olha o que eu achei Achei ferro Legal Olha gente Já achei ferro Então essa caverna é boa Se tem ferro no comecinho Pessoal Tem diamante Vai sair algum dia no meu canal Um Filme Filme A ilha misteriosa Assistam Vai ser legal Eu dei permissão de você falar Não Eu também não Gente eu vou mandar o link Gente eu vou mandar o link Aí vocês assistem Pedro Já entra aí Onde? Eu vou te mandar o link Você já entra No meu vídeo Gente eu vou fazer picareta É Recebi o link Já pra pegar Pegar ferro Que é Bom Ferro Então gente Isso vai ser Uma série E é o game play Partiu Entra Não Olha o que eu tô gravando Olha o que eu tô gravando Aqui ó gente Achei o que eu queria Comercial Que é comercial Passando copyright Então gente Eu vou fazer Bastante Tocha 3, 2, 1 E vou matar Eu vou matar Onde ela tá Isso Pronto Vem no comentário Aí Onde está Onde está Para seguir Olha ali Que tira Não rola Esse comentário Fala Você Tá Só Fala Tô brincando É pra quem Eu falei Se inscreve no meu canal Deixa eu listar Porque você não colocou O meu Deixa eu listo Não Não Você viu Você viu Que eu comecei No vídeo No meu vídeo No vídeo No vídeo No vídeo No vídeo Isso, gente, achei mais ferro. Tô pegando muito ferro. Daqui a pouco eu fico com o ferro. Tem que pegar terra. Então, gente, eu vou escolher. Eu sou um gênio, pegou tudo no criativo. Quem? Eu fui esqueci. Eu sou um gênio. Dá pra eu ver o que eu deixei nele no vídeo dele? Não. Olha os comentários que eu deixei nele, no vídeo dele. Tem que pegar terra. É porque você não só acha que as pessoas fazem coisa boa no Minecraft. Pegou tudo. Eu deixei no vídeo dele. Depois eu ponho o meu. Você é o que você tá fazendo tudo no criativo. Eu não tô, gente. Ó, eu só pausei uma vez. Sabe o que era pra fazer? Pegar uma coisa no criativo. Não. Ó, gente. Pegar pra eu mostrar aqui. Eu... Você pegou pão no criativo, Gabriel. Bau de bônus. Ele pegou bão de bônus no criativo, Pedro. Bau de bônus. Eu sei. Então, gente, eu só vou esquentar meus ferros e eu já vou parar o vídeo. Porque já tá muito longo. Gabriel é gamer. Hã? Gabriel é gamer. Como assim é gamer? Só deixa eu pegar oito ferros. Não, nove. Obrigado pela minha ajuda. Eu fiz um... Eu fiz tantos vídeos de jogo. Não, você não é gamer, Pedro. Hã? Você não é gamer, Pedro. Eu sou o que? Gamer. Gamer. Ai, ai. Gamer. Ó, não fala o palavrão no vídeo. É, eu vou... Não é palavrão, não. É, sim. Eu vou... O canal do Gabriel é family friends. Gente, eu vou ter que... Ninguém te pergunta. Eu vou ter que... Agora eu te... Editar esse palavrão, assim. Meu... Fê, vai, vai. Ó, eu tô falando... Ah... Ixi, gente, eu não peguei... Eu peguei carvão. Tanta... Tanta coisa no meu survival... No meu survival eu só editei o que era palavrão. Não fui eu que falei, foi o Jorge. É. Mano, vamos jogar o Jorge. Aí vai ter palavrão até não querer mais. Então, gente, eu vou... Quando terminar de esquentar os ferros, eu já volto. Gente, eu já peguei tudo e tchau! Eu apertei errado. Eu apertei errado. Tchau, 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 tchau Obrigado.